Picão, gente! Cadê a polícia? Oh, meu Deus do céu! Acontecendo agora! Olha isso, gente! Oh, meu Deus! É a polícia, pelo amor de Deus! Tá tudo, hein, Janka? Tira! É fogo! Olha, gente! Cadê a chave? Tá gostando da minha bolsa! Aqui, Jorge! Toma! Oh, meu Deus! Meu moço! Vai embora, moço! Pelo amor de Deus! Acabou! Oh, Jesus! Olha, o cara acaba se sangrando, gente! Olha, olha quanto vidro! Olha lá, a gente tá pegando lá atrás ainda! O avião tá voltando, ó! O que é, filho? O que é isso agora? Larga do picão! Polícia! Estou se organizada! Está, Severino! Vai embora! Isso aí! O que é, filho desse conta? Olá! Eu tô! O que é isso? O que é isso?